Eu uso... Adorei! Beleza, pinhota, bicho ou lixo mesmo? Ah, como é que é? Comida predileta, bobo! Não pensa! Fala o que vem! Vai! Ah, torrada! Tá legal! Torrada! Por preferida? Ah, vermelho! Claro! Se pudesse ter um super poder, qual seria? Ah, desaparecer, tipo, é a dor! Ah, o que faz nas horas vagas? Ah, sabe o que é? Eu não tenho um tempo livre. Eu tenho que proteger ele dos fássaros e dos ataques em tempo integral, sem descanso. Ah, eu ouvi falar de uma trégua. Que trégua, que nada! Não vai durar. Tempo livre que não vai durar, já que ninguém precisa mais de você, né? Olha, eu acho que por hoje já deu. Você tem medo de falar dos seus sentimentos? Olha aqui, eu não tô indo embora porque eu tô com medo. Eu só cansei de falar. Ai, só que ele evita questões pessoais, se irrita à toa. Fala sozinha, ele não responde as palavras perguntas. Acho que nós dois somos informatíveis.